Bom dia, com muita alegria, chegando no ar nesta quinta-feira, 25 de janeiro. 11 horas agora, a gente chega para levar a informação para o senhor, para a senhora, para os jovens, para as crianças, para toda a família. Você que está sozinho, te faço companhia. Você que está almoçando, bom almoço. Estamos juntos, você sabe. Primeiro Impacto Interior. A notícia chega primeiro aqui com o homem da ripa vermelha. Vem comigo, porque eu sei para onde estou indo e te levo junto, tá bom? A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. A gente começa com um caso triste, lamentável. Um idoso de 66 anos foi morto a tiros no Jardim do Sol, em Presidente Prudente. O suspeito é o próprio filho que tentou se matar após o crime. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Jéssica Tábuas chega trazendo informações, os detalhes desse caso. Bom dia, Jéssica. Oi Sandro, um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Pois bem, a polícia foi chamada para atender essa ocorrência em Presidente Prudente e chegando ali no local, os policiais já encontraram a vítima, esse senhor de 66 anos, caído no chão sem vida. Os policiais, Sandro, reconheceram a vítima por conta de ocorrências anteriores. Os policiais sabiam que a vítima e o filho já tinham um histórico de desentendimento. Então a polícia decidiu ir até a casa do filho, um rapaz de 29 anos, que inclusive morava na frente ali da cena do crime, numa kitnet. Os policiais tiveram que arrombar a porta dessa kitnet. Entrando no local, conseguiram localizar esse rapaz de 29 anos, deitado na cama, com um ferimento de bala na cabeça e também no peito. E a arma do crime, um revólver calibre 32, estava ao lado dele na cama. Bom, esse rapaz foi socorrido, foi levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Viu Sandro? Olha, que triste um caso como esse, né, Jéssica? Lamentável, imagine só, tirar a vida de qualquer pessoa eu já acho algo terrível. E as pessoas encontram motivos para isso, ainda mais essa briga, essa desavença entre pai e filho. Agora, as evidências da polícia, Jéssica, indicaram o quê? Como esse crime teria acontecido, hein? As evidências mostraram, Sandro, que esse rapaz de 29 anos teria brigado mais uma vez com o pai, ali na rua, em frente a essa kitnet, e dado então um tiro nas costas do próprio pai. O idoso, de 66 anos, a vítima, tentou ainda correr por alguns metros, pedindo socorro, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo ali no local. Assustado, então, o filho fez o quê? Entrou na kitnet, pegou o revólver e deu um tiro na própria cabeça e no peito, na tentativa de se matar. Bom, o corpo do idoso foi levado para o IML e o Hospital Regional de Presidente Prudente informou para a nossa equipe que esse rapaz, o filho da vítima, deu entrada no hospital, segue internado na UTI e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Assim que esse rapaz receber alta, ele deve responder pelo crime. Ah, que triste, né? A gente, eu não sei se você tem informação aí sobre a motivação, o que levava pai e filho, né, brigar tanto e chegar à conclusão, desfecho aí com a morte desse homem e o filho aí tentando tirar a própria vida. Tem a motivação? Tem droga? É dinheiro? É herança? O que que é? Porque a gente não entende, isso daí vem do mal, né? Isso daí vem do mal, vem do coisa ruim mesmo, porque imagina só, né? Você tem essa informação, Jéssica, só para a gente concluir? Ô, Sandro, esse caso ainda é um mistério até mesmo para a polícia, viu? A única informação que a polícia já sabia é que os dois eram conhecidos ali, porque já haviam brigado por muitas vezes, já tinham nessas brigas chamado a polícia para registrar o boletim de ocorrência, mas o motivo em si, até mesmo dessa última briga que resultou na morte, então, do pai e no ferimento do filho, ainda está sendo investigado. Tá certo, muito obrigado, Jéssica, pelas informações, daqui a pouquinho ela volta com mais notícias da nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma coisa que não tem como desviar, são as más condições das estradas da nossa região. Joyce Cremonese. Sandro, aqui em Olímpia, no trecho da rodovia Natal Breda, realmente as condições do asfalto são péssimas. Nós vimos, inclusive, alguns motoristas tendo que desfiar e parar a pista contrária para poder passar por esse trecho, de tão ruim, que está o asfalto. Mas a Jéssica nos traz aí os detalhes dessa situação aqui nas rodovias da nossa região. E tem outras, essa aí é só uma delas, infelizmente, porque além do dano material, pode acabar causando um acidente com vítimas fatais. Daqui a pouquinho, então, a Joyce Cremonese trazendo essas informações. Um homem foi preso, suspeito de aplicar o famoso golpe da maquininha em Mirassol. Fique atento a esse caso, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente fala, não, ah, não, eu estou ligado, não, eu vou perceber quando a pessoa está querendo me enganar. Cuidado, porque você pode ser vítima também, por isso a gente traz todas as informações. Abrindo a janela da notícia com a Larissa Cruz, os detalhes da informação. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Sandro, realmente o que você disse, a gente às vezes pensa que, ah, não, eu sou esperta, não vai acontecer comigo. Mas esses golpes estão cada dia mais aprimorados. Olha só como que funcionava esse esquema. Os suspeitos mandavam mensagens ali de WhatsApp para as vítimas, informando que elas haviam recebido um brinde, um presente de uma marca de chocolates. E que para receber esse presente, elas deveriam pagar uma taxa de R$ 3,90, que seria para o frete. Essas pessoas que aceitavam aí, né, receber esse chocolate, recebiam o motoqueiro em casa. E ali na distração, na hora de pagar com o cartão de crédito, porque eles pediam para pagar, que só valia ali essa taxa no cartão de crédito, com a distração ali, a conversa com o motoqueiro, dava ali o cartão e ele passava um valor muito acima ali no cartão de crédito, sem a pessoa perceber na maquininha. Quando o pessoal via ali o extrato, já era tarde demais, porque esse motoqueiro já havia ido embora e, né, ficava aí o prejuízo. A polícia foi informada desse golpe por meio aí de WhatsApp, de grupos de WhatsApp da própria polícia militar. E eles receberam a informação de que esse motoqueiro estaria aí no bairro de Mirassol e que estaria, né, indo fazer essas entregas, que estaria aplicando o golpe. A polícia chegou a precisar do helicóptero Águia para conseguir localizar esse homem. Quando localizado, a polícia prendeu ele aí em flagrante e ele confessou todo o esquema, explicou o que que acontecia aí e como que eles aplicavam esses golpes. Ele disse ainda que a parte dele era de 25% do valor total aí do que tinha sido aplicado, do que eles tinham conseguido no golpe e que o restante seria distribuído em uma banca. O que seria essa banca? São os comparsas aí de todo esse esquema. Claro, ele foi preso em flagrante, ó, teve a prisão decretada e segue aí preso e à disposição da justiça. Ele deve responder pelos crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo. É que a placa da moto, né, que ele usava aí para aplicar o golpe era com ali raspado, né, alterada. Então, ele também vai responder por esse crime. Claro que a polícia segue investigando o caso para chegar aí nessa banca, nesses outros comparsas, né, para saber quais outros golpes eles estão aplicando por aí. Então, Sandro, realmente fica o alerta, a gente tem que desconfiar. E quando for passar o cartão, às vezes a gente está ali no celular ou conversando, né, com a pessoa ali que está com a maquininha, a gente tem que ficar atento, olhar certinho ali o valor que está sendo passado para não ficar no prejuízo, porque muitas pessoas aí tiveram um belo prejuízo de uma quantia bem alta nesse golpe aí por conta de um chocolate, Sandro. É, ó, o golpista, ele é um 71, ele tem uma lábia, né, ele consegue dominar você, né, você fala, não, quando ele chegar eu vou identificar como a gente está falando, mas coloca de novo a imagem aí do sujeito, olha como que ele estava, chega de moto, é um entregador, está lá com essa bag, né, que o pessoal fala aí que está nas costas, é de um entregador. Apesar que não tem nenhuma marca, mas a pessoa chega, a pessoa acredita, fala, é um entregador, ele está, né, do mesmo jeito. E aí a pessoa pega e chega lá na pedra, ele joga uma conversa que não é só, tem muita gente que fala, ah, o alvo deles é, são idosos. Não, qualquer um, qualquer um, eles tentam convencer você. E quando a pessoa está digitando ali a senha ou de repente ele coloca o valor, a pessoa nem percebe, ele joga uma conversa com você, ele tira a sua atenção do que ele está digitando ou para você não ver ali o que, o valor certo e para tentar desviar a sua atenção. Então, muito cuidado. Muitos casos acontecem, muitas vezes, porque você acha que está levando vantagem e quando não, é isso que o golpista quer, fala, ah, não, você está levando vantagem, mas você acaba perdendo muito dinheiro. Então, é um golpe que não é novo, né, Larissa? Isso daí já vem acontecendo, os golpistas estão migrando para outras modalidades, porque antigamente a gente via o golpe do bilhete premiado, que até hoje acontece. É do mesmo jeito, a pessoa tenta te enrolar ali, parece uma serpente te enrolando para quebrar os seus ossos e, nesse caso aí, tirar vantagem financeira. Então, muita atenção, gente. Se você não participou de nenhum concurso, né, de nenhum sorteio, como é que alguém vai chegar ali e falar, olha, é o seu aniversário, ah, olha, é um brinde, a gente está lançando uma loja, está aqui para você, cuidado, cuidado. Muitas vezes o sujeito vem até com o nome seu, sabe o endereço, sabe quantas pessoas moram na casa, por conta de redes sociais e outras questões. Então, muito cuidado, é um alerta muito necessário que a gente está trazendo, né, e parabéns à polícia aí pela detenção. Então, agora a gente fica aguardando, né, outras pessoas aí, possivelmente detidas, como a Larissa disse, a banca toda atrás das grazes. Vamos ver quanto tempo ele fica lá. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, impactando a nossa região, levando a notícia de bandeja para você, nesse horário de almoço. Polícia Federal cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em Santos e aqui em Rio Preto. A investigação começou em junho de 2023, depois de uma apreensão de aproximadamente 43 quilos de cocaína, escondidos em um trator que seria exportado para Portugal. O objetivo da empresa era de mandar a droga do Brasil para a Europa, utilizando as máquinas agrícolas para disfarçar o crime. Eu falo em empresa aí, mas para mim são traficantes, né, se está querendo forjar aí um transporte de um trator. Mas o objetivo principal é droga e deixa de ser empresa, aí é traficante mesmo, né. Bom, depois dessa apreensão, os três suspeitos, os principais suspeitos, acabaram fugindo do país, mas foram expedidos os mandados de prisão e eles foram considerados fugitivos internacionais pela Interpol. A Polícia Federal reforça o compromisso de vigilância constante e combate ao tráfico de drogas. E olha, isso daí rola muita grana, por isso, né, você vê como é que é, o pessoal tentando despachar um trator recheado de droga, eu nunca tinha visto isso. Primeira vez que eu vejo, eu já vi pessoal tentando passar em malas, passar com cocaína dentro do corpo, agora essa daí é uma audácia muito grande realmente, né, que a gente tem que ficar atento, né, e acompanhando aí todo o noticiário e a polícia se armando de especialistas, a investigação tem que ser aprofundada, inclusive com equipamentos para detectar, porque por todo canto pode ter droga aí, né, quem manda e quem recebe lá, você vê, ó, abasteceu o mercado europeu com uma grande quantidade de droga e que acabou sendo interceptada. Mas imagina o que deve passar, né, passar os olhos, por isso a intensificação da fiscalização. Você que está aí acompanhando o primeiro Impacto Interior, você pode comentar o conteúdo aqui do programa, pode, lógico que pode, através do nosso WhatsApp, mande a sua opinião, é muito importante, a gente respeita. Você pode mandar também mensagens aqui, né, desejando aí um ótimo dia, uma boa tarde, falando o que está achando do programa, você pode mandar foto sua, da sua família, de alguém que está aniversariando hoje, do grupo de amigos aí, do restaurante onde você está, do cozinheiro, do churrasqueiro, cortando aquela picanha gostosa, né, e você também pode mandar sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo também, ou outras matérias, pode mandar vídeos, flagrantes, denúncias, reclamações. Participe com a gente daqui a pouquinho, as primeiras mensagens, tá bom? 11 horas 15 minutos, em instantes. Morreu ontem o terceiro assaltante que trocou tiros com a polícia militar depois de perseguição aqui em São José do Rio Preto. Não saia daí! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 17 minutos. Obrigado pela sua companhia. Vem junto comigo, porque a notícia está no ar e ela chega primeiro aqui no SBT. A gente antecipa todos os principais fatos da nossa região. Olha, agora há pouco a gente falou de um caso do filho que matou o próprio pai lá em Presidente Prudente e atentou contra a própria vida e está internado em estado grave. E teve mais casos de violência lá em Presidente Prudente. Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros enquanto conversava com o namorado em frente da residência dela no bairro Brasil Novo. O homem também foi atingido pelos disparos. Ficou ferido. Nós vamos trazer mais informações. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Rafael Rodrigues já está aqui comigo. E todo mundo quer saber de onde vieram esses disparos. A polícia já tem informações aí sobre esse crime. Rafa, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Sandro, um caso aí que também chocou a sociedade lá de Presidente Prudente porque esse homem de 31 anos estava conversando com a sua namorada de 27, os dois ali na frente da casa da namorada no bairro Brasil Novo, em Presidente Prudente. Quando chegaram três motocicletas, todas elas ocupadas com o motociclista e o garupa, e esses garupas teriam efetuado os disparos. A polícia foi chamada via Copom para atender aí essa ocorrência. Quando a polícia chegou ao local, o homem, apesar de muito ferido, ele estava consciente, Sandro. E ele conseguiu responder aí para a polícia e para os bombeiros que foram também acionados para fazer o resgate das vítimas e esclareceu uma parte dos fatos, dizendo aí que três motocicletas foram até o local, né? E os garupas efetuaram os disparos. Mas o que chamou a atenção da polícia, Sandro, é que ali durante a primeira perícia, a perícia preliminar na cena do crime, os policiais não encontraram nenhum cartucho deflagrado e nem os projéteis alojados nas paredes ali das redondezas. O homem foi levado, ele está internado no Hospital Regional de Presidente Prudente. Ele está em estado estável, mas estado grave, segundo o último boletim que a nossa equipe recebeu da equipe lá do Hospital Regional de Prudente. Infelizmente, essa mulher acabou sendo vítima de assassinato aí na cidade de Presidente Prudente. Uma mulher jovem, né, Sandro? De 27 anos. A polícia ainda vai trabalhar para investigar o caso e tentar prender os causadores aí desse homicídio. É, eu não sei se você tem a informação de algo que foi levado, que estava com eles, ou não. Só foi o ataque mesmo. Só foi o ataque mesmo, Sandro? Inclusive, foi até bom você me fazer essa pergunta aí, porque no local, para tentar esclarecer aí o homicídio e a tentativa contra esse homem, a polícia levou o celular, os dois celulares das duas vítimas, para tentar ver ali se tem alguma mensagem, alguma coisa, alguma ligação que justifique, né, que... justifique não, que ajude a polícia a tentar solucionar esse caso. Porque além dos assassinos, a polícia também precisa resolver a questão por que é que aconteceu esse crime, né, Sandro? É, buscar câmeras de segurança aí nas redondezas, mas ao que tudo indica foi, né, um ataque aí contra um deles, né? De repente, o alvo era o rapaz e a moça acabou pagando com a própria vida. Ou talvez eles foram atacados por engano, de repente era uma outra pessoa, ou pode ser um crime passional também, né? Porque, para você, a gente tem que se colocar na cena do crime. Três motos com piloto e garupa. Por que três? Porque eles foram... À noite, viu, Sandro? À noite, ou seja, foram retirar lá as cápsulas, né, deplagradas para não serem identificadas, possivelmente para não ter a identificação. E outra questão é realmente, né, saber se... Quem era o alvo ou se os dois... Então pode ser crime passional, pode ser uma queima de arquivo, ter que investigar aí junto à família, saber se eles estavam sendo ameaçados, um deles ou os dois, né? O porquê disso, né? A gente continua no caso, continua a apuração, mas realmente um crime bárbaro, né? Uma mulher sendo morta e o namorado dela em estado grave internado depois desse ataque a tiros lá em Presidente Prudente. Rafa, muito obrigado. Qualquer nova informação, polícia agora segue em investigação, qualquer nova informação você traz aqui para a gente, tá bom? A gente continua acompanhando e querendo saber aí a possível motivação deste crime. Olha, morreu ontem no hospital de base O terceiro assaltante, que entrou em confronto com a polícia militar em Rio Preto depois do roubo de um carro. A ocorrência foi na última terça-feira à noite. Os outros dois bandidos morreram no local depois de troca de tiros com policiais no residencial Gabriela, na região norte da cidade. A abordagem aconteceu depois de uma perseguição. Então, as armas dos policiais que estavam na ação foram recolhidas para análise. Agora, a polícia também apura se esses bandidos, agora os três mortos nesse confronto, são os mesmos que assaltaram uma conveniência. A polícia está apurando isso. A polícia civil agora apura, analisa estas imagens aí de um assalto a uma conveniência de um posto de combustíveis na estrada vicinal Alcides Augusto Ávila, em Rio Preto, para saber se os bandidos são os mesmos. Neste caso, ocorrido na mesma noite, os bandidos alterados, inclusive chegaram a dar tapas em uma das pessoas abordadas aí, eles levaram dinheiro, cerca de 600 reais, celular e caixas de cigarros. Bom, os bandidos mortos no confronto com a APM ainda não foram identificados. O pessoal vai usar a tecnologia aí, cruzamento de dados, para saber através da... Como é que chama? Que a gente tira. Impressão digital. Impressão digital, saber se tem alguém aí no arquivo da polícia com essa identificação. Porque até o momento, não tinha a identificação e também vai querer saber aí se são os mesmos bandidos, né? Que acabaram sendo mortos no confronto com a polícia. Tá bom? A gente continua acompanhando esse caso. Olha, vocês se lembram daquela família que teve a casa incendiada, família que perdeu tudo aqui em São José do Rio Preto? Uma imagem impressionante, né? Tudo destruído, a família passando por necessidades. Nós estamos acompanhando esse caso bem de perto para saber se o poder público tem alguma solução, né? Se já fez, está fazendo ou tem uma solução rápida, porque o caso é urgente. A Larissa Cruz está nesse caso acompanhando e traz mais informações. Oi, Sandro. Eu e o nosso cinegrafista Alcir Medeiros já estamos aqui no bairro da Dona Cícera e vamos mostrar como que essa família está vivendo depois aí desse incêndio. Ok, muito obrigado, Larissa. Então, daqui a pouquinho, a gente volta ao vivo lá na residência para saber como que está a vida dessa família, inclusive com três crianças pequenas. No último dia que a gente esteve lá, a família estava dormindo em seis, num só cômodo. Foi o que restou da casa. Estava tendo que tomar banho de mangueira. Daqui a pouquinho, então, a Larissa trazendo todas as informações para a gente. E olha, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo funcionários de uma empresa de Fernandópolis. Foi hoje pela manhã na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao município de Três Fronteiras, região de Santa Fé do Sul. O veículo capotou e um passageiro teria ficado preso às ferragens. A polícia ainda trabalha na ocorrência e investiga as causas desse acidente. Olha só, o veículo aí em questão, um caminhãozinho, né? Não sei o que estava transportando aí. Tem essa informação, Carla? A gente não sabe o que eles estavam transportando, mas a gente vê que a cabine ficou amassada, possivelmente o veículo acabou capotando e uma pessoa perdeu a sua vida. triste, né? Lamentável. Os nossos sentimentos aos familiares, ocorrência desta manhã de quinta-feira, infelizmente, um acidente com morte. Muito bem, vamos dar uma respirada aqui, trazer a sua mensagem, você de casa que está acompanhando a gente aqui, primeiro impacto interior, vamos lá! Participe, vamos! Sempre juntos aqui. Marina dos... Eu acho que faltou um nome aqui, né? De Guararapes. Bom dia, Sandro Pires. Manda um abraço para nós aqui de Guararapes. Parabéns pelo seu programa. Manda um beijo para a minha filha, Bianca. Está aqui a Bianca de Muguer. Maravilha! Já está preparada para o carnaval? É! Aliás, se você vai para o carnaval, gosta, manda foto também com fantasias ou pode ser de outros carnavais. Conta essas histórias para a gente. Eu gosto de ouvir histórias. Próxima mensagem. Marcos de Presidente Venceslau. Estamos ligados no primeiro impacto interior. Valeu, Marcos! Um abraço para você, viu? Sueli de Aracatuba. Bom dia, Sandro Pires. Deus abençoe sempre. Davi e Dionne de Aracatuba. Manda um abração para o meu pai, Lucas Rodrigo. Tio Maicon e Itamar. Te amo, pai! Valeu! Quem mais? Edson D'Agostini, de Peruíbe. Olha só! Ei, Edson! Bom dia, meu amigo Sandro. Que bom te ver novamente. Só que agora no SBT. Já te acompanhava. Eu sei, eu lembro do seu. Lá de Peruíbe. Fica me procurando aí. Aqui em Peruíbe chove muito. Abraço, meu amigão. Bom te ver. Valeu! Olha, mas mesmo com chuva. Melhor com chuva na praia do que com sol no escritório. Não é assim? Tá certo! Daqui a pouquinho tem mais mensagens? Tem mais uma. Maiara. Bom dia, Sandro. Sou de Olímpia. Adoro assistir seu programa. Manda um beijo para minha filha, Daniele. Beijo, Daniele. Obrigado por estar aqui junto com a gente, viu? 11h29. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Tem muito mais notícias. Em instantes tem o repórter do povo, Jó Camaluli. É isso mesmo. Estamos na praça Manuel da Silva Prat, Sandro. Atendendo a pedido da população aqui do bairro Jussara. Um bairro residencial, tranquilo e gostoso. Que se lembra da época que essa praça era um lugar bem cuidado e seguro. Agora a realidade é completamente diferente. E logo após os intervalos, eu trago tudo isso ao vivo para você e para os nossos telespectadores. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas 31 minutos. Aqui, ó, não pode piscar. Porque é uma notícia atrás da outra. Eu levo de bandeja para você. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma tentativa de homicídio registrado na represa, perto da represa, aqui em São José do Rio Preto. Tá bom? Daqui a pouquinho eu te conto esse caso com a nossa repórter Joyce Cremonese. Agora uma dica especial. Estou recebendo aqui pela primeira vez o Alisson. Tudo bem, Alisson? Como é que você está? Olha, vamos falar desse produto sensacional. Só de ver já dá vontade de deitar, né? Descubra o verdadeiro significado do conforto com o colchão tecnológico HiFlex. E prepare-se para uma experiência de sono única e revigorante. E o Alisson vai contar tudo pra gente. O que tem de bom nesse colchão? A HiFlex é uma indústria brasileira de mais de 20 anos. E nós fabricamos o colchão tecnológico HiFlex. É o primeiro e único colchão, Sandro, 100% tecnológico. Porque ele traz uma tecnologia exclusiva chamada PowerShip. É uma nanotecnologia que quando você deita pra dormir, ele emite uma energia que revitaliza todas as células do teu corpo. Entendi. Além disso, ele emite o infravermelho longo e ele é feito com camadas de densidade progressiva, de modo que quando você deita, a coluna fica sempre alinhada. Ele não deixa entortar a coluna. Entendi. E quando você aperta o botãozinho aqui no controle remoto, o que vai acontecer? Você vai ter mais de 20 tipos de massagem. Tô sentindo aqui a massagem. Tô sentindo. A sua cama vira uma clínica de massagem. Que maravilha. Então aquelas dores que o senhor ou a senhora costuma ter de artrite, artrose, reumatismo, sabe? Problemas assim de vai dormir cansado. Acorda, parece que não dormiu nada. Tá mais cansado ainda. Então o senhor ou a senhora vai ligar agora no 0800-591-0938. Vai falar com uma das nossas atendentes e nós podemos agendar de ir na sua casa. Ah, importante. A gente leva uma miniatura do colchão que dá pra deitar em cima. Você vai ter uma experiência maravilhosa, uma sessão gratuita de massagem. Tem que experimentar. Tem que experimentar. E aí fechar negócio realmente, porque é pro benefício de todos. Se a pessoa não gostar, falar, não, não faz sentido, não é nada disso que falar. Ok, não tem problema nenhum. É sem compromisso. Mas vai que você goste, já percebe aquelas dores, já começa a melhorar. Ali na hora você pode negociar e encomendar. Nós entregamos na mesma semana pro senhor e pra senhora, tá bom? 0800-591-0938. O primeiro e único colchão tecnológico do Brasil. E detalhe, Sandro, não é só o colchão que é inteligente, tá? A nossa logística também é inteligente, porque vai direto da fábrica ao consumidor. Por conta disso é que a gente consegue hoje ter parcerias bem miudinhas. Porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, um colchão tão maravilhoso como esse, com tantas tecnologias, não vai caber no meu bolso. Não, senhor. Vai caber sim. A gente consegue atender até mesmo o aposentado, a aposentada de salário mínimo. Parcerias miudinhas aí no sistema consignado pra você, tá bom? Tá certo. Você tá esperando o que, meu senhor, minha senhora, aposentado, que está nos acompanhando? Vamos lá, eles visitam vocês sem compromisso. Pra experimentar realmente, com certeza, ter uma qualidade de vida. E você, meu amigo, trabalhador, trabalhadora também, mais jovem, pessoal que tá aí nos 40, 50, também pode usufruir desses benefícios. Não perca mais tempo. Agende agora mesmo sua avaliação 100% gratuita. Ligue para o telefone que está aí no seu vídeo, 0800-591-0938. Highflex colchões. O seu sono nunca mais será o mesmo. Aproveite os benefícios do colchão tecnológico. Highflex. Experimente o melhor da sua noite de sono. A sua vida vai ser sensacional. Ligue agora, 0800-591-0938. Transforme suas noites com a qualidade e conforto que você merece. Highflex. Valeu, Alisson. Até a próxima. Valeu. Olha, a gente vai dando sequência aqui com o programa. A notícia que pede passagem. Está internado na Santa Casa de Rio Preto, um homem de 31 anos de idade que sofreu uma tentativa de homicídio aqui em São José do Rio Preto. É aquele caso perto da represa Joyce Cremonese. Tem todas as informações. Onde exatamente aconteceu esse crime e qual a motivação? Ô, Joyce, bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu já te adianto que a motivação, a polícia ainda vai investigar, viu, Sandro. Mas tudo aconteceu aqui no banheiro que fica na represa municipal de São José do Rio Preto, um banheiro público. E no momento, então, tinha uma funcionária aqui fazendo a limpeza do local, lavando tudo. Quando ela percebeu que dois homens começaram a brigar dentro do banheiro masculino e ela acionou, então, a guarda municipal. E, neste momento, então, até a guarda municipal chegar, o Luiz Antônio Coelho dos Santos foi atingido, então, com um golpe de faca no pescoço, né? E o homem, então, que teria desferido esse golpe, fugiu rumo aí ao centro da cidade e até o momento ele não foi identificado. Mas o Luiz, com ali o corte no pescoço desesperado, o que ele fez, Sandro? Ele subiu essa escadaria aqui, ó, que a gente vai mostrar pra vocês, em busca aí de socorro, né? Já que bem próximo aqui do local em que ele estava, esse banheiro aqui na represa, nós temos o Hospital AME, o Hospital João Paulo II, e foi pra lá que ele foi pedir socorro. Tudo isso aconteceu por volta do meio-dia, mais ou menos esse horário aqui em que nós estamos. E ele saiu correndo até lá, viu, Sandro? E outro detalhe, né, é que o Luiz, né, ele tem aí um relacionamento com um dos seguranças ali do hospital. Então, ele foi exatamente lá pra pedir essa ajuda e essa pessoa com quem ele tem um relacionamento estava esperando ele, provavelmente falou, ah, vou ali no banheiro, né, e já volto. Só que ele voltou, então, com esse ferimento no pescoço e foi pedir ajuda ali no hospital. Ele foi encaminhado pra Santa Casa, aqui de São José do Rio Preto. Ele permanece entubado, né, está em estado estável, consciente. E essa pessoa, Sandro, que cometeu esse crime, ainda não foi identificada. Meu Deus do céu, é, ô, Joyce, essa área aí é muito conhecida, todo mundo passa aí, né, inclusive eu não sei se tinha um avião aí perto, né, uma réplica de um avião aí próximo do 14B, se eu não me engano, né, pelo menos tinha, essa, essa, ah lá, está lá próximo, né, uma área bastante movimentada. Tem gente que faz caminhada aí durante o dia, né, bastante preocupante. Não tem câmera de segurança aí próxima que possa ajudar na identificação dessa pessoa em prisão, ô, Joyce? Sandro, nós não verificamos, viu, a presença de câmeras, pelo menos aqui neste local, né, e agora a polícia, então, né, só conta com a descrição dessa funcionária que viu, então, né, toda essa briga, conseguiu pegar ali alguns detalhes deste homem. E enquanto a gente estava aqui, Sandro, realmente é um local muito frequentado, muitas pessoas fazendo atividade, inclusive, nesse horário, a gente vê pessoas, principalmente em situação de rua, utilizando, por exemplo, né, esse banheiro. Então, assim, realmente precisa, né, de uma atenção maior aí a esse local, já que a gente sabe que a represa de São José do Rio Preto é muito utilizada, né, muito utilizada esse local para as atividades. Ah, eu outro dia parei numa dessas barraquinhas um pouquinho mais para frente, para tomar água de coco com a minha família, né, durante o dia, à noite, é lógico, né, se torna mais perigoso, tem que ter realmente vigilância, né, imagina só, a pessoa vai utilizar o banheiro, pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto, né, pode ser, isso daí vai ser apurado pela polícia, né, a gente está aqui torcendo pela recuperação dessa pessoa que tomou uma facada no pescoço. A gente continua acompanhando a investigação da polícia em cima desse caso. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. 11 horas 40 minutos. Estamos no ar. É o momento do Repórter do Povo em Ação, moradores do bairro Jussara, Zona Sul de Aracatuba, reclamam da situação de abandono de uma praça. Quem está lá, nosso Repórter do Povo, Joca Maluli, está no local vivo, está lá, sentado no banco da... Cadê o banco da praça? Faltou aí. É, Sandro, cadê o banco da praça? Aí é difícil. Cadê o banco da praça, Sandro? Exatamente, estamos aqui na praça do Jussara, eu estou sentado aqui só para mostrar o que seria cômico, cômico, se não fosse trágico, né? Esse é um dos bancos aqui da praça, que está nessa condição lamentável. Essa praça é uma praça antiga da cidade, ela fica aqui no bairro Jussara, bem aqui à frente dela, fica uma igreja emblemática de Aracatuba, aqui, muito frequentada por moradores de toda a região. Essa igreja costuma receber muitos fiéis aos finais de semana, que estão também reclamando da situação dos moradores de rua que acabaram tomando conta aqui da praça. Mas eu vou mostrar para você um pouquinho da condição dessa praça, que realmente é, assim, revoltante, principalmente para os moradores que têm filhos, que têm crianças que querem vir aqui, só para você começar a acompanhar comigo, esse é o espaço do Parquinho das Crianças. Já assim que você entra, olha isso aqui, Sandro, a condição de descaso. Olha aqui, uma garrafa de vidro totalmente quebrada, isso aqui é um objeto perfurante, cortante, isso aqui pode matar uma pessoa se usado de maneira irresponsável. Olha só, você viu? Olha o perigo. E aqui está cheio de caco de vidro, cheio de caco de vidro, realmente muito complicado. Eu queria matar a minha vontade de balançar, eu adorava usar balanço quando era criança, acredito que todas as crianças gostem, né? E as crianças aqui do Jussara, quando chegam aqui no Parquinho da Praça, olha como que encontram. Essa é a condição dos balanços. E não é só um, não, todos estão quebrados. Esse aqui, além de quebrado, está deste jeito aqui. A gente sabe que criança não obedece muito pai e mãe, não. Criança pequena, quando sai correndo, sai correndo igual uma doida, né? Querendo brincar com tudo, tocar em tudo. E aí você imagina o perigo disso aqui. Enfim, isso aqui pode furar o olho de uma criança, pode cortar. Não sei nem se isso aqui não transmite alguma doença. Está, assim, lamentável. E é tanto descaso, tanto descaso, que olha aqui, ó. Tem balanço jogado aqui no chão, quebrado, ó. Nem sequer tiraram aqui os entulhos. E a gente estava acompanhando e falando com os moradores, inclusive os moradores que nos chamaram. E o repórter do povo é esse serviço do SBT Interior, que tem feito um trabalho magnífico para a população de toda a região de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. E a gente veio atender o pedido aqui desses moradores, dessa família, desse comerciante. Amanda, você mora aqui há muitos anos? Mora há muitos anos aqui, acho que já faz uns 20 anos. E é triste de ver como que era e como que está hoje. Como que era antes? Você tem foto aí? Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores. Olha só, Sandro. Aqui a Amanda, ó. Essa de vermelho, com a irmãzinha, com a prima dela. Esse jardim bonito, bem cuidado. Cuidado é esse lugar que está largado agora, onde são os brinquedos. Agora, olha aqui, ó. Ela aqui também, na praça. Olha que memória bacana. A praça já foi muito bem cuidada, mas hoje... Você se sente segura aqui? Não, não sinto. Inclusive, eu moro aqui na rua de baixo e pessoas entram dentro da minha casa. Se eu não trancar, porque está virando um ponto de droga aqui. Tem bastante morador de rua. E é a insegurança que a gente vive aqui. E é assim, os comerciantes evitam falar porque tem medo. Vou até chamar o Reginaldo. Reginaldo, vem aqui. O Reginaldo é um comerciante. Ele tem uma barbearia bem aqui atrás. Trabalha honestamente desde 2019. Porque, Sandro, além da decomposição, do descaso, dos bancos quebrados, da sujeira, do parquinho largado, quebrado, a praça ficou abandonada. E acaba sendo um ponto aí de problema para a segurança pública. O que está acontecendo aqui, Reginaldo? Bom, boa tarde, primeiramente. O que acontece? A nossa praça está abandonada. Tem até algumas pessoas que, de uma forma maldosa, falam que aqui está como se fosse uma cracolândia. Porque o que acontece? Tem o pessoal que fica aí alcoolizado, que usa entorpecente, que comercializa aqui na praça. E não é segredo para ninguém. Se você vier a qualquer horário, o pessoal está dormindo aqui no chão, o cliente estaciona na porta da barbearia ou na porta da farmácia. O pessoal vem aqui no espetinho, nem desce do carro. Eles abordam na porta, eles ameaçam riscar o carro das pessoas, se as pessoas não doar dinheiro. Tem alguns deles que ficam com faca na cintura. Faca na cintura. Já teve vários deles que se esfaquearam brigando entre eles. Já teve morte de morador dormindo ali na porta da igreja. É verdade que um homem já foi encontrado morto aqui na praça? Sim, sim. Eu acho que era seu Antônio. E a questão de briga entre eles, já teve vários que um esfaqueou. outro, outros faqueou de volta. Já teve um deles que quase foi morto aqui, o outro derrubou e começou a bater com concreto na cabeça e coisas. Então, tipo assim, é muita falta de segurança. E eu já até conversei uma vez com uma pessoa que é, acho que é vereador, e dei uma sugestão que eu acho que é cabível, é plausível e tem tudo a ver. Por que não colocar aqui na praça, assim como tem no calçadão, um ponto da guarda. A base da guarda municipal. Já que a praça é municipal, coloque uma base. Um dos policiais da guarda do GM fica aqui, o outro faz ronda escolar. Porque se falar que é só pra praça, a pessoa vai falar que é muita coisa, que o efetivo é pequeno. Ok, deixa um aqui e o outro tem várias escolas no entorno. Não, é um problema de segurança pública gravíssimo e fora tudo isso, esse descaso com as pessoas, né, Sânio? Por isso que o repórter do povo veio aqui na praça do Jussara, pra mostrar essa situação. E eu queria saber uma coisa, vocês que moram aqui também, aqui, é, é, Gabriel, como que é seu nome? Sara. Sara, me diz uma coisa, é, vocês não reclamam, não procuram o poder público, os representantes, vereadores, ninguém atende os pedidos de vocês? Então, em época de vir a votação, sempre vem, né, mas assim, até hoje nunca ninguém fez nada. Então pra pedir voto, eles sempre vêm, falam que vai mudar, falam que vai arrumar, mas você vê hoje, não tem nada arrumado. Eu mesmo tenho filhos, então assim, até pra vir brincar aqui, é difícil, porque eles querem brincar na terra descalço, se você for ver, é cheio de caco de vidro, é cheio de coisas de droga. É um perigo, é um brigo, e assim, eu vou pedir só pro Gustavo mostrar mais um pouquinho aqui, ô Sandro, pra você ver, assim, que realmente tá muito descuidado. Com relação aos moradores que moram aqui na praça, só pra gente finalizar, a gente tem que entender o seguinte, onde tem falta de Estado, falta de poder público atuante, acontece isso, uma situação que vai se deteriorando, a praça vai perdendo o seu uso, né, que é o ambiente de encontro de famílias, de crianças, de pessoas idosas que vêm aqui pra tomar um sol pra fazer um exercício, e vai sendo tomada pelas pessoas que não tem onde morar. Que também é um outro problema que a Prefeitura e os agentes públicos têm que vir cuidar, porque eles também precisam de assistência, precisam ser encaminhados pra um local onde eles possam se alimentar, tomar banho, porque aqui virou também um banheiro público. O pessoal relatou que o pessoal utiliza aqui a céu aberto, simplesmente pra fazer todas as suas necessidades, né, todas elas. Então você imagina que situação que esses moradores estão vivendo e estão passando aqui na praça do Jussara. Por isso o repórter do povo veio até aqui e por isso a gente cobra uma posição, né, dos agentes públicos pra poder encaminhar ou minimamente tirar esse monte de objeto, esse monte de objeto perigoso que tá aqui na praça, brinquedos quebrados que realmente estão colocando essa população em diversos riscos. A sugestão do rapaz aí, do comerciante, do cabeleireiro, é realmente importante, de repente manter uma base. Não é que eles vão tomar conta da praça, eles estão tomando conta da sociedade ao redor. A sociedade está bastante preocupada, essa questão de moradores de rua tá sendo um problema realmente em várias cidades da nossa região, principalmente as de médio e grande porte, mas até as pequenas, né, estão enfrentando isso. Tem que ter nessa praça zeladoria, né, tem que ter o cuidado aí, porque onde já se viu, um monte de caco de vidro aí, né, o pessoal tem que cuidar, esses brinquedos, mas além dos brinquedos tem que ter segurança, porque senão, né, tem que ter respeito pela população. Eu tava inclusive ouvindo aí alguém falar, você tava olhando pra trás, é um grupo, só fala pra mim aqui, até pela segurança de vocês, é um grupo de moradores de rua, estavam hostilizando vocês, é isso, Joca? É, olha, olha, Sandro, sim, mas assim que nós chegamos aqui, eu acho que como a gente exerce um jornalismo imparcial e que fala dos fatos, eu fui até o grupo, conversei com eles e são pessoas que não tem onde morar, eles não tem onde tomar banho e tal. Claro que isso tá causando um incômodo aqui na região, mas precisa, são duas frentes de trabalho, né, a zeladoria da praça e a equipe da prefeitura pra vir encaminhar essas pessoas pro local adequado, pra onde elas possam tomar banho, se alimentar, porque não é aqui o lugar, então a gente tem que entender por que que essas pessoas estão aqui, e fora o relato do outro morador, que aqui virou um ponto de droga, né, de venda, compra de drogas, então esse é um outro problema, com certeza. Atenção autoridades, ó, atenção Arassatuba, é, serviço social, zeladoria, né, é o pessoal responsável pela manutenção aí dos aparelhos, é segurança, é, todo mundo tem que se envolver aí realmente pra trazer uma solução pra esse caso, a gente vai continuar de cima, tá bom, Joca? Muito obrigado pelas suas informações, muito bom. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa janela do povo de casa, pronto, vamos lá, o pessoal mandando mensagens através do nosso WhatsApp, você anota aí, já deixa guardadinho no seu celular. Regente Feijó, Sérgio Rodrigues, bom dia, eu assisto seu programa todos os dias, valeu Sérgio, quem mais tá com a gente? Marilda Rocha, de Catanduva, bom dia Sandro Pires, tudo bem? Parabéns pelo programa, hoje é aniversário da minha tia Nena, 82 anos, anda Catanduva inteira, tem muita saúde, parabéns a ela, essa é a minha tia, anima todos os lugares que vai. Ó, a gente percebe pelo semblante dela, que é uma pessoa realmente animada, né, uma pessoa que pensa positivo, valeu, tia Nena, quem mais? Jéssica Novo Horizonte, tá com a gente, oi Sandro, sou sua fã, te assisto todos os dias. Obrigado, Jéssica, pela companhia, quem mais? Cidinha, bom dia Sandro Pires, família de Araçatuba acompanhando sempre o seu programa, beijo Cidinha, mamãe Odete, papai Valdir e minha netinha Nicole, família reunida, seis anos da Nicole aí, maravilha. maravilha, quem mais, quem mais? Tá com a gente, Fran de Rio Preto, qual é o bairro que ela tá? Jardim Urano, alô, alô, pessoal aí do Jardim Urano, bom dia Sandro, sou sua fã, mando um abraço pra Fran Ciele, valeu Fran e todos aí do Jardim Urano acompanhando a gente. Agora 11 horas e 52 minutos, daqui a pouco você vai ver que uma criança morreu, olha só que acidente, gente. Uma criança morreu prensada durante uma brincadeira. A Jéssica Tábuas traz o destaque da notícia que a gente vai trazer no próximo bloco. Jéssica. É, Sandro, uma notícia triste, na verdade, uma verdadeira tragédia. Um menino de 11 anos teria dado partida em uma picape que estava estacionada na garagem quando o veículo acabou prensando essa criança de seis anos contra a parede. Já, já. 11 horas e 54 minutos de volta aqui com o primeiro impacto interior. Olha, quem utiliza as rodovias da nossa região já percebeu que a maioria está em péssimas condições, né? Muitas, inclusive, pedagiadas. Buracos, falta de acostamento, ondulações. Como já mostramos aqui no primeiro impacto, a Joyce Cremonese percorreu alguns trechos e conta pra gente o que viu, Jéssica. É com você. Jéssica, não. Joyce? Pois é, Sandro. Olha, realmente, quem precisa aí, né, utilizar as rodovias e as vicinais aqui da nossa região está perdido, como a gente costuma dizer, né? Nós percorremos ali um trecho porque nós recebemos uma denúncia, viu, Sandro? O pessoal enviando mesmo a sua reclamação pelo WhatsApp do trecho da vicinal Natal Breda, ali que liga a Olímpia à Tabapuana. Nesse trecho, que são 13 quilômetros de Olímpia até a ponte do Rio Turvo, a situação está complicada, viu? Muitos buracos, desníveis na pista. E o que acontece? A prefeitura, pra tentar fazer ali um trabalho paliativo, eles fazem o tapa-buraco. Só que aí a pista vira, né, um queijo todo furadinho, né, todo cheio de ondulações ali. Então, realmente, é um problema pro motorista que precisa utilizar esse trecho. Muita gente mora em Tabapuã, trabalha em Olímpia, por conta aí, né, rede hoteleira, turismo, né, precisa de... Tem muito trabalho na cidade, então as pessoas precisam dessa vicinal e utilizam com frequência e passam aí por essa situação. Já no trecho que compreende Tabapuã, né, até a ponte do Rio Turvo, que são de 25 quilômetros, a pista está recapiada, bonitinha, mas o problema é o acostamento que não existe, né, inclusive mato muito alto, e aí, então, o motorista, se tiver algum problema e precisar, então, usar o acostamento, não tem jeito. A gente conversou, inclusive, com algumas pessoas que utilizam aí essa vicinal e eles falaram mesmo, Joyce, tá difícil, viu? Vamos ver. Tá uma vergonha ali, tá muito feio de buraco demais, né? Porque esse panela que tem, que esse buracão, você tem que passar dentro, que o acostamento não tem. Você pode cair dentro do buraco daquele lá, você torar a roda, pneu, e aí, quem paga o prejuízo? Dá um acidente também, né? De repente, você tá num buraco daquele lá, vem um caminhão de encontro, um carro, você tem que parar, fazer o quê? Não tem acostamento, muito buraco, e os motoristas sofrem, sabe? Se for um carro grande, uma carreta, passa, é imperceptível, mas um carro pequeno, tem que tomar muito cuidado. Da divisa do Rio, até Olímpia tá péssimo, tá acabada a pista. A pista não tem nem condições de tráfego, mas muito perigo. Perigo é constante ali, né? Tanto é que o fluxo do pessoal que vai para o clube de Olímpia parou de passar por Tabapuã por causa disso. Tá fazendo outras rotas alternativas pra sair dessas estradas perigosas aí. Pois é, quem mora, por exemplo, ali em Catanduva, essa vicinal era o caminho pra ir pra Olímpia, pra poder curtir ali os parques, mas, infelizmente, o pessoal tem que dar uma volta grande pra poder ir pra cidade, né? Com relação às respostas, a prefeitura de Tabapuã disse que em 2022 foi feito trabalho de recapo em todo o trecho ali dos 25 quilômetros pelo programa Novas Vicinais do Governo do Estado e com relação ali ao acostamento, mesmo não tem o que fazer. Já a prefeitura de Olímpia disse que também participou desse mesmo programa, na mesma época, 2022, uma empresa venceu a licitação, mas eles fizeram um quilômetro de recapo e simplesmente abandonaram a obra. E aí eles precisaram recomeçar todo o processo, o governo do Estado fazer uma nova licitação e até agora eles estão aguardando uma ordem de serviço para, então, começar esse trabalho de recapo. Enquanto isso, um trabalho paliativo tem sido feito. Nós também recebemos reclamações, Sandro, com relação à rodovia BR-153, que também tem tido ali a questão de buracos, desníveis e à espera dos motoristas pela, enfim, duplicação do trecho entre São José do Rio Preto e Issem. São mais de 50 quilômetros. Quem também precisa aí passar por esse trecho, espera essa duplicação ansiosamente. E segundo a Triunfo Transbrasiliana, que é a concessionária responsável pela rodovia, de fato, essa duplicação vai ocorrer, mas neste momento eles estão aguardando uma liberação do Ibama por conta aí das desapropriações que precisam ser feitas para que a rodovia seja aí ampliada, duplicada para o motorista. Só para a gente ter uma ideia, em 2022 foram pelo menos 800 acidentes entre Onda Verde e José Bonifácio e no ano passado foram 783 acidentes neste trecho. Então o motorista precisa mesmo redobrar a tensão enquanto nada é feito, né, Sandro? É, enquanto você estava falando, Joyce, a gente estava vendo imagens aí, se puder até manter, Luizinho, essa é a estrada ruim, né? A vicinal lá que liga Itabapuã à Olímpia. Isso daí é um absurdo e não é de hoje, é de sempre, sempre foi assim e só piorou com o aumento no tráfego de veículos. Só que muitas pessoas, por exemplo, quem vem da capital não está vindo mais por ali, não está passando por Catanduva, Catiguá, Itabapuã, está vindo lá por Bebedouro, né? Porque lá a estrada é melhor, né? Mas aqui realmente deixa a desejar muitos buracos, o risco de acidente ali está na sua frente. Agora, a outra imagem, Luizinho, aquela da BR-153, para eu chamar a atenção aqui, porque no trecho urbano aqui em São José do Rio Preto, da BR-153, essas são imagens aí aéreas do Gustavo, que é feita aí, não estava de helicóptero, estava de drone, né? Ele mostrou para a gente ali, a estrada está boa, parece um tapete. Aliás, também tem um trabalho de recape direto ali. Só que quando você sai da área urbana, aí a estrada deixa a desejar. E não é só a estrada, a BR, as vicinais que a gente está falando. Outro dia a gente falou aqui da Washington Luiz também, que tem várias ondulações, que tem buracos, depressões, o asfalto saindo. O que tem que fazer, tem que ter fiscalização em cima da execução, desses serviços, de recape, para manter as estradas boas, porque senão é difícil, é dinheiro sendo jogado fora ali. E principalmente agora que a gente está pagando IPVA e parte, acaba ficando com os municípios, com o Estado ali, tem que ser um dinheiro bem aplicado, porque senão, realmente, deixa a desejar. Está tendo, por exemplo, na Cixatea-Briand, está tendo recape agora, o pessoal está refazendo parte da pista, está tendo operação para e siga. Ali tinha que ser duplicada a estrada entre Olímpia e São José do Rio Preto, até Guapiaçu é duplicada, e também tinha que ser duplicada. São várias questões, eu acho que tem que ter um envolvimento dos políticos aqui, dos nossos representantes, para buscar mais recursos do Estado, do Governo Federal, para a gente ter qualidade aí e não correr tanto risco. Porque nós estamos falando do Estado mais rico da Federação. Se aqui está nessas condições, imagino que você vai encontrar por aí fora, né? É um absurdo. Por isso que a gente está mostrando e sempre lembrando, lembrando aí os políticos, quem gere a verba pública para fazer um bom uso do dinheiro. Muito obrigado, Joyce Cremonese, Joyce, Jéssica, sempre, Joca, vocês vão montar um trio. Trio Parada Dura, Jéssica, Joyce e Joca. Vamos seguindo, aliás, vou chamar o Joca agora. Vamos abrir a nossa janela da notícia, nós vamos voltar a falar daquele lixo acumulado. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, o Joca vai trazer informações a respeito daquele lixo acumulado em uma residência, numa residência lá de Aracatuba. A gente mostrou, são quatro dias de trabalho. Joca, é com você. Sandro, a equipe da prefeitura continua mobilizada, o trabalho começou na segunda-feira e ainda não terminou, porque a quantidade de lixo é enorme, já são quase 65 mil quilos de materiais retirados dessa residência. Eu estou indo com o nosso cinegrafista, Gustavo Torrente, apurar todas as informações e trago, daqui a pouquinho, o levantamento total dessa ação, que chamou bastante atenção aqui na região durante essa semana. Tá certo, obrigado Joca, saindo de um ponto, saindo da praça, indo para saber aí a questão desse lixo, que está bastante acumulado. E olha só, que notícia triste, uma fatalidade mesmo, um alerta para toda a nossa sociedade. Um menino de seis anos acabou morrendo prensado por uma picape após um amigo de 11 anos dar partida no veículo em uma garagem de um assentamento em Mirante do Paranapanema. Vamos agora sim, abrir a nossa janela da notícia. Jéssica Tabas traz todos os detalhes. Jéssica. Pois é, Sandro, que notícia triste, né? Até quando eu fui pegar as informações desse caso para trazer para o pessoal que está nos assistindo, deu aquele aperto no coração. Por que aquele tipo de notícia triste? É uma fatalidade que a gente não tem vontade de trazer, mas é nosso dever até mesmo para alertar as pessoas. Segundo informações da polícia, Sandro, várias crianças estavam brincando na garagem de uma casa que fica nesse assentamento em Mirante do Paranapanema. E na garagem da casa estava estacionada uma picape. O filho do dono do veículo, um menino de 11 anos, ali num momento de brincadeira com os amigos, decidiu dar partida nessa picape. E nesse momento o veículo acabou prensando a criança de seis anos contra a parede. Essa criança chegou a ser socorrida, foi levada para um hospital de Teodoro Sampaio, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. De acordo com os médicos que atenderam essa criança, o pescoço dela teria quebrado com o impacto da batida. Por isso, essa criança não resistiu e acabou morrendo. Bom, o corpo dessa criança será velado a partir agora do meio-dia em Teodoro Sampaio, onde o enterro deve acontecer mais para o fim da tarde. E olha, a perícia esteve no local para juntar provas e entender como tudo isso aconteceu. A polícia está investigando as circunstâncias dessa fatalidade, desse acidente e deve ouvir todas as partes envolvidas, Sandro. É, tem que apurar as responsabilidades até porque se ela deu partida a chave estava ali. Ou seja, foi negligência de algum adulto, do proprietário do veículo. O pessoal de sítio, de assentamento, pessoas mais simples que estão ali numa comunidade, não tem o risco muitas vezes de ter um furto, de ter um roubo. Por isso que a pessoa deixa a chave ali, mas tem que ter muito cuidado. Eu, quando eu era pequeno, eu ia no sítio da minha tia e tinha um trator estacionado lá no galpão. Eu subia no trator para ficar brincando. Criança faz isso mesmo, direto. Meu filho pequeno, direto, o carro estacionado queria ficar mexendo no volante, brincando, mas tem que ter cuidado, gente, porque deu a ignição ali, acionou a ignição, o carro pode estar, geralmente, o veículo está com a marcha acionada para travar, então tem que ter muito cuidado. Esse tipo de acidente pode acontecer numa área mais afastada, mas pode acontecer numa cidade. Outro dia, a gente mostrou aqui um neto que acabou atropelando e matando a própria avó, estava manobrando o veículo, então, gente, cuidado, certifique, aí tem gente que está chegando do trabalho, está saindo para o trabalho, de repente, tem o filho, tem alguma outra pessoa num ponto cego do veículo, também pode acontecer esse tipo de acidente. A gente continua acompanhando a investigação, viu, Jéssica? Muito obrigado pela sua participação lamentável, né, os nossos sentimentos aos familiares desta criança. Vamos lá com a mensagem do pessoal de casa? Vamos, lógico, Edna Lima está acompanhando a gente, Sandro, manda um abraço aí para todos do jornal, hoje minha filha Eduarda está completando mais um ano de vida, manda um abraço para ela, felicidades, minha filha Eduarda, parabéns por mais um ano de vida, tem parabéns aí DJ, vamos lá, parabéns, sopre as velhinhas, seja feliz, comemore mais um ano de vida. Próxima, Marisa Bento de Oswaldo Cruz, bom dia meu querido, adoro o seu programa, abraço, meus amores, meus netos, Caio, Ítalo e Pedro, família Naso e Bento, valeu, parabéns aí, família feliz, bonita na foto. Próxima, Maria, Bairro João Paulo II, aqui em São José do Rio Preto, bom dia, Sandro Pires, estamos ligadinhos no Primeiro Impacto, eu e meu marido, Benedito, aqui no João Paulo II, foto de 50 anos, de casados, em setembro de 2023, e aqui, quando eles se casaram, olha, só que legal, a foto era preta e branca, né? foto preta e branca, meu Deus do céu, eu lembro de quando eu ajudava o meu tio, lá em Olímpia, num estúdio fotográfico, revelava as fotos, preta e branca, era uma maravilha, não tinha essa tecnologia toda, hoje a foto fica bonita, né? pessoal do celular aí, valeu Maria, parabéns, felicidades, Maria de Guararapes, não perco, nem um dia o seu jornal, e mostrando aqui o garotão, com esse peixe, que peixe é esse? Vamos ver se minha equipe está, está bem preparada, tem pescador aqui, lambari, a Carla falou que é lambari, você acha lambari desse tamanho, Carla? O que foi? É pacu? Pacu pirarucu? Eu não sei não, eu estou na dúvida, eu prefiro não arriscar, é piranha, cuidado então, cuidado com a piranha, porque ela tem os dentes afiados, falaram que é piranha, não sei, eu estou indo na deles aqui, que eu também não conheço de peixe, vamos lá, meio dia 10 minutos, quem mais está aqui? Éder, Dom Lafayette aqui em Rio Preto, um abraço para todos, do Dom Lafayette, assistindo no celular, olha só, é essa tecnologia, logo mais Deus vai preparar uma televisão, para eu assistir você, aqui na loja da minha família, se Deus quiser, porque aí você, com a televisão aí, vê a cabeça do Santo Piré, é grande, rapaz do céu, tem que ter uma TV de 42 polegadas, meu amigo, Deus vai te abençoar, pode ter certeza, pensamento positivo aí, valeu, um abraço para vocês, você viu, o pessoal assiste a gente de qualquer jeito, dá um jeito, tem gente aí espalhada por todo o Brasil, acompanhando aqui, o primeiro Impacto Interior, diretamente de São José do Rio Preto, pelo SBT Interior, olha a TV mais feliz do Brasil, meio dia 10 minutos, daqui a pouquinho, o Ministério Público Federal, denunciou o ex-funcionário terceirizado, que prestava serviços para a Polícia Federal, na época, já estava fora, suspeito de desviar mais de 10 milhões de reais, do sistema desarma, do Ministério da Justiça, é já já. Meio dia 13 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, a notícia continua no ar, e a gente mostra primeiro para você, o Ministério Público Federal, denunciou o ex-funcionário terceirizado, que prestava serviços para a Polícia Federal, suspeito de desviar mais de 10 milhões de reais, do sistema desarma, do Ministério da Justiça. Tiago Montagnini, foi preso preventivamente, em dezembro do ano passado, aqui em Rio Preto. Ele foi denunciado por estelionato majorado, com causa de aumento de pena, por ser um crime cometido contra a União. O ex-funcionário está preso, no centro de detenção provisória de Rio Preto. As investigações mostraram que o suspeito tinha uma senha de acesso ao sistema e inseria dados falsos no programa de desarmamento. A Corregedoria da Polícia Federal também vai investigar o agente da polícia, suspeito de fornecer a senha do sistema ao preso. O caso segue em segredo de justiça. A gente continua acompanhando esse caso, viu? E olha, quase 70 toneladas de lixo já foram retiradas de uma casa, no bairro Verde Parque, Zona Norte de Araçatuba. A gente está acompanhando essa situação aí. Inclusive, trouxemos, anteontem, uma profissional falando sobre essa questão, dos acumuladores, se tratava disso, pessoas que não conseguem se desprender de objetos. Isso daí é um assunto bem sério, realmente. O Joca Maluli vai voltar com a gente para falar a respeito disso, já porque a limpeza está no quarto dia. É isso, Joca? É isso mesmo, Sandro. Essa força-tarefa, né? Como a gente vem acompanhando aqui no primeiro impacto desde segunda-feira, que mobilizou, assim, um contingente enorme de pessoas, mais de 40 pessoas envolvidas nessa força-tarefa, começou na segunda-feira, continuou na terça, quarta, e ainda continua hoje. Já são quase 65 mil quilos de materiais que foram retirados dessa casa, que fica no Verde Parque, aqui em Araçatuba, onde morava um casal de pessoas mais velhas e dois adolescentes de 16 e de 18 anos. Esse caso repercutiu muito na região, ele tomou repercussão, inclusive, nacional, porque chamou a atenção de todo mundo para, primeiro, para o debate, né, sobre essa questão de acumular tanta coisa. E isso não tem a ver com condição de classe social, viu, Sandro? Tem pessoas de todas as classes que têm esse perfil, ou que acumula demais, ou que é desapegado demais. Eu sou daqueles que não gostam de acumular nada, enfim. Mas no caso, em particular, aí dessa família, a Prefeitura já contabiliza quase 65 mil quilos de material que foi retirado. A gente acompanhou aí, viu nas imagens, muita roupa que já estava apodrecendo, muitos eletrodomésticos que, inclusive, não estavam mais em uso. Inclusive, durante toda a operação, alguns animais, inclusive um cachorro morto, mais de 60 animais peçonhentos, como escorpiões, foram retirados, um gambá também ali no local. Lembrando que esse casal era um casal de pessoas que fazem coleta de materiais recicláveis, mas que, com certeza, ali tinham uma característica diferente de acumular. E já vinha chamando a atenção da Prefeitura e dos agentes públicos para as condições, né, que tinha ali nesse local. Por isso, algumas tentativas foram feitas para abordar essa família, mas sem sucesso. Tanto no sentido de limpar aquele espaço, também no sentido de dar assistência à saúde. tanto é que ainda não é possível precisar se alguém ali na casa tinha algum tipo de transtorno de acúmulo excessivo, porque eles não passaram por nenhum atendimento médico especializado, porque eles não davam abertura para esses profissionais abordarem essa família. Até que, com uma ordem judicial, na segunda-feira, foi iniciada essa grande força-tarefa, né, mais de 40 pessoas da Unidade de Controle de Vetores e Isonoses de Arassatuba, e uma grande quantidade de pessoas para poder fazer realmente essa força-tarefa que foi possível só com esse empenho de todo mundo. O casal, inclusive, quando eles foram abordados, eles não queriam deixar as pessoas entrarem na casa, eles ficaram bastante agitados, inclusive a mulher foi encaminhada para o atendimento médico, quando ela chegou lá, ela já tinha, inclusive, agredido um guarda municipal, quando ela chegou lá, ela estava com a pressão alta e não quis receber atendimento médico especializado de psiquiatra, de psicólogos. Nesse momento, o casal está hospedado na casa de familiares em uma outra cidade, não estão em Arassatuba, mas vão ser encaminhados à prefeitura e todos os órgãos públicos vão tentar, né, pelo menos, dar para essas pessoas algum tipo de encaminhamento, não só na estrutura financeira, talvez, de ir ali, dar uma organizada ali na casa, mas também do que é principal, que é essa ajuda emocional e psicológica, porque, com toda certeza, não é normal, né, Sandra? A gente sabe que, assim, por mais que eles trabalhem com isso, o que a gente vê nas imagens é chocante, né? Tinham mais de 10 geladeiras e outra, inclusive, se eles trabalham, eles poderiam já ter destinado o que é possível de ser vendido para poder fazer, rentabilizar, fazer dinheiro com isso, mas tinha muita coisa ali que já não tinha mais nem como ser vendida, nem como ser encaminhada para um espaço de materiais recicláveis e aí a prefeitura está encaminhando o que é possível ser vendido, eles vão vender e vão passar o dinheiro para essa família e o que não é possível está sendo encaminhado para o seu destino correto. Mas, assim, esse caso chamou muito a atenção, eu já vi, assim, repercussão nas redes sociais, na imprensa toda, a nossa regional, no país todo e eu acho que, por trás de tudo isso, eu acho que vale a pena as pessoas se perguntarem, né? Precisa de tanto? No caso deles, é uma família muito humilde, realmente, eles trabalhavam com isso, mas eu acho que todo mundo vale a pena essa reflexão. Será que eu preciso de tanto? Será que eu estou acumulando? Porque, além de tudo, ainda tem a questão da limpeza, né? Que a gente viu ali a quantidade enorme de escorpiões, né, Sandro? É um risco para eles. É um grande problema. A gente estava vendo ali, inclusive, Joca, enquanto você falava, o pessoal retirando ratazana, né? Então, é um risco para a saúde deles. Só que é difícil a pessoa perceber que a sociedade está querendo o melhor deles. Tanto que você relatou aí da pessoa, a mulher agressiva, não querendo atendimento. O que todos estão fazendo ali é o melhor para eles. mas é difícil eles, né, aceitarem isso. Mas eles estão precisando de ajuda. Porque isso daí não é normal, né? Nem é uma acumulação de itens que você não usa, mas não trazem tanto risco. Isso daí é uma questão de saúde pública, porque colocou em risco todo mundo, inclusive eles, né? Imagina só, vários escorpiões ali, gambá, bicho morto lá no meio. Então, é um problema sério. Sério, a gente continua acompanhando, Joca? Qualquer nova informação a respeito disso, mas essa família claramente está precisando de ajuda porque, né, está com algum transtorno aí. Tá bom? Tem que ser tratado, né? Tomara que o município consiga convencê-los. Obrigado, Joca, pelas informações. Aliás, essa notícia e outras da nossa região, do Brasil e do mundo, tudo isso está no nosso portal, do SBTinterior.com. Você pode acessar lá. Você pode acessar no celular, no tablet, no computador, né? Enquanto está em casa, está no trabalho, se o patrão deixar, né? Você pode acessar lá, SBTinterior.com. Tem várias notícias, por exemplo, essa daqui, ó. Oeste e Noroeste Paulista ficam fora de lista de vacinação contra a dengue, né? A lista de municípios e regiões foi divulgada nesta quinta-feira. Ó, São Paulo está fazendo aniversário hoje, né? Capital, 470 anos. Aliás, é feriado lá em São Paulo. Tem muita gente em São Paulo que está assistindo a gente ou então já está passando aí uns dias de folga aqui na nossa região, tá bom? Então, não deixe de acessar lá SBTinterior.com. Equipe competente, trazendo a notícia para você na palma da sua mão. Vem para cá que agora eu tenho um recadinho para você. Atenção, pessoal. Olha só que notícia boa eu tenho para vocês. É o show de cidadania em Catanduva. Será neste sábado, dia 27 de janeiro, depois de amanhã, a partir das 3 horas da tarde, no Parque do Aeroporto. Terá serviços de saúde, como orientação nutricional e teste de glicemia. Quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis. Pipoca e algodão doce. Destaque para a presença do caminhão da Caixa com distribuição de cartilha educativa, brindes e muito mais. E para animar a galera, muita música, hein, gente? Olha só quem vai estar lá. Naira Galvão, Paulo Maia e DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior com patrocínio da Caixa e Governo Federal. Unimed Catanduva, Matilati e Ikegami Supermercados. Apoio Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. Não vai perder, hein? Coloque na sua agenda. Será dia 27 de janeiro, depois de amanhã. É diversão para toda a família Catanduva! Em instantes, em instantes aqui no primeiro impacto interior, vamos falar novamente do caso da família que teve a casa destruída por um incêndio em São José do Rio Preto. Essa família estava em situação bastante precária e nós continuamos o acompanhamento dessa família. Larissa Cruz. Sandro, tiveram atualizações desde o último dia que nós estivemos aqui com a família. Depois do intervalo, eu trago todos os detalhes sobre isso. Estamos de volta com o primeiro impacto interior, agora meio-dia, 26 minutos. Nós mostramos essa semana a situação de uma família que teve a casa incendiada depois que um dos moradores atirou fogo no imóvel aqui em São José do Rio Preto. Essa pessoa acabou morrendo no incêndio. E, além da dor, da perda desse parente, os outros familiares estão tendo que conviver com os restos dos móveis, das coisas pessoais, e sem a mínima condição. Está difícil, realmente. Estavam tendo que viver todos em um cômodo apenas, sem o básico. A Larissa Cruz está acompanhando esse caso desde o início, essa semana, faz dois dias. Hoje é quinta, foi na terça-feira que a gente mostrou esse caso, pedindo ajuda do poder público, pedindo ajuda da população, qualquer pessoa que pudesse ir lá para realmente auxiliar essa família. Por isso, atualizando esse caso, está aqui a Larissa. Larissa, é com você. Sandro, olha, esse nosso apelo surtiu algumas atualizações aqui, até positivas, aqui para a família. Uma delas é que hoje, depois da gente cobrar a prefeitura e a secretaria, uma assistente social do CRAS aqui do bairro Nova Esperança esteve aqui hoje de manhã para falar com a família e com a dona Cícera. Então, por conta disso, ficou agendada para a família ir até o CRAS, para a dona Cícera ir até o CRAS na semana que vem, para ver em quais programas eles se enquadram, o que dá para ser feito para ajudar a família. Nós também conversamos com a Secretaria de Habitação, de obras, que também surtiu um resultado. E após aqui o jornal, nós vamos até lá com a família, e claro que a gente vai mostrar para o pessoal de casa quais programas também elas se enquadram nesse processo, para ver o que dá para ser feito para demolir essa parte aqui da casa, que está bastante destruída e comprometida. E também, para a gente conversar, entender como que pode ser feita essa nova construção, essa reconstrução da moradia para a família, já que foi informado para a gente pela Secretaria que existem programas que fazem essa reconstrução e que eles se enquadram, que a família se enquadraria. Então, essas duas atualizações. Outra questão, Sandro e pessoal de casa, é que houve, a dona Cícera que está aqui comigo, contou que teve bastante doação no PIX que a gente passou, mas neste momento não dá para ter, para trazer mais cestas básicas ou móveis, né? Dona Cícera, boa tarde para você. Boa tarde a todas as pessoas que estão vindo, o Sandro Privia, não tem onde apanhar móveis, essas coisas, não tem como, porque o lugar que eu estou está muito apertado. Então, é isso aí. Neste momento, Sandro, vocês receberam bastante doação de alimentos, está tranquilo para a alimentação, certo? E também, o pessoal procurou para fazer a doação de móveis, mas não tem onde eles colocarem nesse primeiro momento. Então, a prioridade mesmo, agora, é essa questão de reconstruir a casa, tirar também esses escombros que ficaram por aqui, porque realmente está perigoso, né? Dona Cícero, até para as crianças. Com certeza, não era nem para mim estar aqui, mas eu estou aqui porque eu não tenho condições de pagar um aluguel e tenho, posso falar dessa criação, tenho bastante criação e eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro para pagar aluguel, então eu tenho que ficar aqui. E é difícil, né? Porque sair, já teve toda essa questão da casa, sair, pelo menos aqui do endereço também é um problema, viu? E eu vou mostrar, a gente, na terça-feira, a gente mostrou essa parte da frente, mas para o pessoal de casa entender, eles estão vivendo, nesse quartinho, digamos assim, olha, Sandro, eu vou pedir para o Alcir até entrar. Não dá para entrar duas pessoas. Como eu disse, na terça, não dá para entrar duas pessoas e eles estão vivendo em seis. Meu Deus. Tem a casa aqui, na parte da frente, que realmente acabou ficando destruída nesse incêndio e aí, por sorte, digamos assim, eles tinham esse puxadinho que a dona Cícera com muito esforço, com muito trabalho como diarista, estava conseguindo fazer, aumentar um pouquinho a casa, né? e por isso tem essa parte aqui que o fogo não atingiu e é aqui que eles estão vivendo. A gente vê que eles conseguiram aqui alguns colchões de doação, algumas doações de utensílios, uma comida, mas estão todos vivendo aqui nessa parte da casa. A dona Cícera me disse que até tem um vazamento, né? Ali, pinga água quando chove, é isso? Aqui vira uma represa, vira uma represa quando chove, através que aquela calha vem até um pedaço e lá furou, então, em enche de água. E Sandro, como eles perderam tudo, né? Roupas, enfim, todos os móveis, a doação que eles pedem nesse momento seria em dinheiro mesmo, né? Em piques, enfim, porque não tem onde colocar outras coisas. mas, pro pessoal ficar atento, porque é só um número e não é mais o da dona Hilda, que é a filha dela. Eu vou falar o número e as doações de piques é apenas neste número, pro pessoal ficar atento, né? Às vezes, alguém aí passa outro contato. não, é esse aqui. Exatamente, é o 17-981-03-8492. E vai aparecer o nome da dona Cícera, que é Cícera Souza Leite, Souza com S. Então, se o pessoal de casa, né, quiser fazer alguma doação, pra, de repente, né, depois que estiver construído, aí sim vai precisar de imóveis, de roupa, até roupa pras crianças, né? aí usaria aí esse dinheiro pra poder comprar e, enfim, imobiliar aí a casa, né, que tem cama, enfim, tem algumas coisas que eles vão precisar comprar. Mas neste primeiro momento a gente vai acompanhar a dona Cícera aí na prefeitura, nos órgãos públicos aí pra tentar ver em qual programa ela se encaixa pra reconstruir aqui a casa, né, dona Cícera? É, isso mesmo, vai reconstruir porque não tem como nós ficarmos tudo amontoado assim. Exatamente, muito obrigada, viu, pela família a receber a gente aqui e, Sandro, as atualizações que a gente tem são essas. Oi, pode falar. É, o que a gente tava vendo ali é um cubículo onde você está ali que não deve ter 15 metros quadrados. Imagine seis pessoas ali incluindo três crianças tomando banho de forma improvisada na mangueira, complicado, de repente se alguém tiver aí uma casa, mesmo que seja pequena que possa abrigar a família. Oi? Exatamente, não te cortando, o filho mais novo, né, Lucas? Um dos filhos aqui da dona Cícera, ele não tá conseguindo trabalhar porque não tem onde lavar as roupas e também muita coisa se perdeu, né? Então, tá complicada a vida dessa família desde sábado. É, o que a gente tem que fazer agora, o emergencial, é um lugar pra eles ficarem, mesmo que seja por um período aí, né, até resolver essa questão, se vai construir, se não vai, outra casa, a gente continua acompanhando qualquer atualização que você traz pra gente, tá bom, Larissa? Mas aqui é o compromisso de não abandonar essa família e cobrando aí as autoridades. Muito obrigado, Larissa. A gente tá acabando aqui o primeiro impacto, senão a gente continuaria nesse caso, mas eu queria agradecer a sua companhia, agora, meio-dia, 34 minutos, primeiro impacto de hoje, fica por aqui. E... Música 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 Música